Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco melhor como que eu tirei o verde do meu cabelo, aquele verde que fica quando a gente bota o azul. Eu tenho vídeo aqui no canal, né, ensinando como que eu faço, né, só que a resolução tá ruim, que é o outro celular que eu gravava, né, então eu resolvi explicar um pouquinho melhor pra vocês, aqui né, eu não vou fazer no meu cabelo, mas vou explicar um pouquinho melhor pra vocês como que eu faço. Meu cabelo tava azul antes, né, e eu quis mudar, quero mudar a cor, né, quero mudar, ainda vou mudar de cor, né, então, quando a gente bota o azul, né, fica sempre um restinho de verde que não sai de jeito nenhum. Uma cor muito estranha, vou até deixar uma foto pra vocês como que fica, esse verdinho não sai de jeito nenhum, fazendo descoleração, só que quer, toca de shampoo, não sai, entendeu? Então, eu faço assim, vamos, passo a passo, né, vamos explicar direitinho. Primeiro, meu cabelo tava azul, não tava? Então, eu vou lá, faço uma touca de shampoo, uma touca de shampoo pra desbotar ele, né, pra sair bastante azul, só que fica ainda um pouco de verde, né? Aí eu vou, faço um swap cap, vou mostrar o swap cap no cabelo, né, aí vai ficar o verdinho claro, vai ficar um verdinho mais claro, né? Vou até deixar, não sei se eu tenho foto, não vou deixar pra vocês alguma foto, colocar um verdinho clarinho, tá um verdinho bem clarinho, vocês sabem, gente? É assim, gente, vocês tem que fazer até ficar um verdinho clarinho, tá, gente? Aí não precisa fazer um outro swap cap, não, faz um só, aí você precisa fazer outra touca de shampoo, faz outra touca de shampoo, tá bom? Aí depois eu borrifo a viola tinesiana com água, e não é muito a viola tinesiana não, tá, gente? É uma gotinha ou duas por um copinho grande, assim, sabe, copinho? Copinho não, aquele borrifador, encho ele, sabe? Ou se você for botar, usar um balde, alguma coisa, bota uma, duas gotinhas, gente, assim, sabe? É só ficar um roxinho, né, um roxinho claro, né? E vou passar no cabelo, passo bastante no cabelo, passo em todo o cabelo, passo bastante mesmo, né? E já enxago, né? Já enxago, espero secar, e vai ficar um roxinho claro. Aí o que eu faço? Eu vou no outro dia, né, porque eu sempre faço mais atração, né? Porque resseca, touca de shampoo, só porque é que eu faço mais atração ou reconstrução, né? Pra o cabelo recuperar, né? Pra mim, o cabelo não enxerga, né? Aí no outro dia, eu vou e faço outra touca de shampoo. Aí vai sair esse lilás e vai ficar essa cor que está aqui no meu cabelo. Ele dá pra ver que tá quase, tipo, platinado, né? Quase ou menos. Tá branquinho, assim, sabe? Tá clarinho. Então agora qualquer cor pega aqui, né, gente? E como que eu cheguei a essa conclusão? E a biodiversidade gencina vai, roxinho, né? Vai neutralizar. Eu segui aquela tabela de Oswald, Oswald, Oswald. Essa tabela aqui, gente, vou deixar pra vocês aqui, né? Então vocês estão vendo aqui esse roxinho e tem, do lado do amarelo, do lado do amarelo, tem um verdinho mais claro. E esse verdinho mais claro que tá no nosso cabelo. Então, o violeta ali dá pra neutralizar. Tá nesse espaço ali, dá pra neutralizar. Vocês estão vendo ali, as deletidas ficando. Vou botar na edição, né, gente? Vou botar na edição, senão eu vou ficar uma louca falando assim. A gente não tá travando mais com o que. Então, a tabela é a tabela de Oswald. É uma tabela de cores que falam que uma neutraliza a outra. E ela tá tentando explicar isso, é só isso. É, é isso aí, gente. É isso. Ai, meu Deus do céu. Eu tô atrapalhada pra gravar, né? Então, gente, aí eu faço isso e neutralizo esse verdinho do meu cabelo. Entendeu, gente? Isso serve também pra meninas boiras. O cabelo ficou verde, cara, da água da piscina, né? Também vai funcionar, gente. Creio meio que vai funcionar, né? E eu tô explicando aqui do meu jeito pra vocês entenderem, né, gente? Porque eu já vi vários vídeos no YouTube, né? E eu não consegui fazer nenhuma técnica que deu certo. Tipo, de tomate, estrada de tomate. Essas coisas todas no cabelo, nada deu certo pra neutralizar, né? Então, eu fiz assim e funcionou, gente. Então, se vocês tiverem um cabelo assim, não tá conseguindo tirar esse verde do cabelo, Faça um teste, tenta fazer isso que eu creio que vai dar certo, tá bom, gente? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não é tão longo o vídeo, mas eu quero explicar pra vocês melhor, sabe? Porque não ficou tão bom aquele vídeo, né? Tem gente que nem sabe daquele vídeo. Então, eu preciso de ajuda de vocês, né, gente? Compartilha o vídeo pra poder chegar às pessoas, né? Que precisam de ajuda, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like aí no vídeo. Se inscreve no canal, tá, gente? Se inscreve no canal. E rumo aos mil inscritos, hein? Estão quase chegando lá, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho